Então vamos falar agora do esporte Casar, 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 casar A turma é mesmo boa, é mesmo da fusaca Esporte, esporte, esporte Vamos falar do Esporte Clube do Recife Com o meu amigo Alessandro Matias Que já tá na linha com a gente pra trazer informações Jogo decisivo A equipe do esporte vai pra cima do Corinthians Enfim, vai ser daquele jeito Torcedores, coração apertado E eu digo uma coisa, viu? Vai ter que tomar um suco de maracujá Porque vai ser muita pressão Neste final de semana Tem uma colega minha mesmo que fez Eu não tô aguentando mais, tô chorando todos os dias Rapaz, fica calma, fica calma que vai dar tudo certo Alessandro, bom dia Como é que tá a expectativa pra esse jogo Do final de semana tão importante? Bom dia Falar em coração apertado O coração apertado deve estar dos torcedores Que inventaram De vender os ingressos Nas redes sociais O esporte tomou uma atitude acertada Ao ver de todo mundo aí De fazer uma notícia crime Contra esses torcedores Os que forem sócios A notícia crime Que é uma denúncia Uma queixa No popular dizendo Vai ser feita na delegacia do torcedor Baseada no estatuto do torcedor No artigo 41 Então Esse tipo de conduta aí De vender o ingresso Do campismo Que é um câncer mundial A gente vê isso em Copa do Mundo Vem shows Vem todo Todo cenário da sociedade Eu não sei quem é pior Aliás, sei Quem vende ou quem compra Pra se ter uma ideia Moisés Lá no esporte A gente não precisa ser observador demais Basta ficar meia hora Em frente Às sociais Às bilheterias sociais Você vai ver sócios Comprando, repassando Você vai ver cambistas Comprando ingressos Inclusive o cambista Até fala comigo Comprando ingressos E aí cabeludo Não sei o que E eu sei que o cara é cambista Então Como eu não sou policial Como eu não sou funcionário do corpo Como eu não sou nada Eu apenas estou falando aqui Que existe essa realidade Há muito tempo Aos olhos de quem queira enxergar E não sei por que motivo Não estou falando somente Dessa gestão não Mas de todas as gestões passadas Isso sempre aconteceu E é conhecimento de todo mundo Voltando ao assunto Vamos precisamente aqui O resultado é que o esporte Vai oferecer essa denúncia Quem for sócio do clube Vai passar por uma Uma investigação Um processo administrativo Que pode resultar até Na expulsão do quadro de sócios Os que não forem Sócios do clube Devem ficar preocupados também Porque a pena prevê Até dois anos de prisão E mesmo que não seja sócio Isso é um crime Então vai responder E possivelmente Aí vai servir de exemplo Para os próximos Tem muito torcedor Que está me citando No Twitter Com denúncias Com fotos Com prints Eu peço que continue Realmente fazendo isso Para que todo mundo veja E essa pessoa Pelo menos Passe vergonha Mas se possível Envie um e-mail Que o esporte disponibilizou Que é Jurídico Arroba Esporte Recife .com.br Repetindo Jurídico Arroba Esporte Recife .com.br Falando agora De futebol Que é o que interessa A gente viu aí As preocupações Nesta manhã No site do Pratique Esporte Com relação As adversárias O Curitiba De Marcelo Oliveira Tem alguns Probleminhas aí Os treinos Estão sendo fechados Não está tendo Coletiva de imprensa Mas em resumo Marcelo Oliveira O técnico Do Coxa Está querendo aí Colocando aí Para a imprensa Para alguns Colegas de imprensa Aí no sul Que o problema Do Curitiba São essas bolas Alçadas na área Do Clube Paranaense Está fazendo muito Treino Se preocupando aí Que o clube tenha Mais atenção Os jogadores Melhor dizendo E que apesar Da dificuldade De enfrentar A Chapecoense Fora de casa E a Chape Precisando Da vitória Para se garantir Aí no Alibertadores O ano que vem Ele acredita Também nos resultados Negativos Dos seus concorrentes No caso do Esporte Que joga em casa Contra o Corinthians Que a gente vai falar Daqui a pouco Aí das últimas notícias E também Do Vitória É que enfrenta Um Flamengo Capra Nois Ontem Passou Para as finais Da Copa Para a final Da Copa Sul-Americana E ninguém duvida Que o Flamengo Nessa próxima semana Vai colocar Um time reserva E vai poupar Os seus titulares Apesar de que Também tem Esse problema De viagem Então junta Isso aí Com os interesses Dos jogos Então ninguém acredita Que o Flamengo Vá com essa carga Toda Com essa vontade Toda Eles vão Acredito Acostar Numa Título Como é que a gente Pode dizer Que levou um carinho Aí pelas contas Carinho de burro Como diria uma amiga minha Mas ele é uma grande perda Do time aí Robro Negro Baiano E como a gente Falou aqui Eu não acredito Que o Vitória Vai ter grandes problemas Não com relação Ao seu adversário Que é o Flamengo O Corinthians Por outro lado Que vem para o Recife Vem com apenas Três titulares Foi confirmado Hoje pela manhã Que Cássio Valbuena E Gabriel São os três Um dos titulares Que enfrentarão O esporte Aqui em Recife O restante Do elenco É aquela famosa Férias Em caixa alta Letras maiúsculas Então O esporte de Recife Não deve enfrentar Tanta dificuldade Agora Tem que jogar bola Tem que entrar Com seriedade Porque a meninada Que vai entrar Vai querer mostrar serviço E ninguém Apesar de ser chamado De meninada Ninguém é menino No elenco do Corinthians O esporte continua treinando Aproveitando Esses últimos momentos Aí Para ajeitar O lado tático E técnico Da equipe O comandante Daniel Paulista Mas acredito Que ele não tenha Outra situação Vamos bater até Na madeira Aqui Que aconteça Algum problema Mas o time Já está escalado É o mesmo Que vem jogando As últimas partidas E tem tido Bons resultados Será a quarta vez Que enfrenta Um adversário Com a mesma escalação Então o time Está escalado Repetindo Com o Magrão Raul Prata Henrique Durval E Sander Anselmo Patrick Diego Souza Marquinhos Mina E André Então são Esses os comentários Do esporte Dos adversários E dessa vergonha Que está sendo Essa vida De ingressos No câmbio negro Aqui em Recife Anderson Sobre essa questão Dos escambistas Que ele acabou Destacando aqui Para a gente Se esses ingressos Chegam esses escambistas É porque alguém Passa esses ingressos O ingresso Não chega lá Voando Está aqui o ingresso Para você Não chega assim Então alguém Está passando Esses ingressos Para esses escambistas É uma situação Complicada Mas a gente Vivencia isso Em vários Ambientes Podemos dizer De futebol De shows De todos os lugares Que envolvam ingressos Tem sempre aqueles Engraçadinhos Que se aproveitam Da situação Eles compram Esses ingressos Antecipadamente Para fazer O câmbio E infelizmente Isso Atrapalha Porque Aquelas pessoas Que não conseguiram Ficam naquela Pressão Pela vontade De estar presente No local E ter de comprar Em preços abusivos A gente vê aí Preços absurdos É uma maldade Mil por cento Em cima Do preço real Ofertando ingresso André Para você ter uma ideia R$ 100 Complicado Não é difícil Encontrar ali No setor do arco Das bilheterias do arco Aquela turma Que está ali É tudo cambista Se a polícia Se quiser fechar ali Vai tudo preso Está tudo com ingresso No bolso Na carteira Vendendo Tem gente dentro do esporte Vendendo Ali perto das sociais Também E tomara Que essa denúncia Sobre o cambismo Que vai ofertar Uma denúncia Na polícia Que isso vá para frente Mesmo Porque Muitos estão comentando Comigo Como os torcedores Ah isso aí É porque A rede social Está todo mundo Cobrando do esporte Uma atitude O esporte não tomou ainda Fica só olhando Mas tomara Que não seja isso Tomara que Que o esporte Realmente leve Leve a fundo Esse tipo de investigação Porque Pelo menos O cara já está Passando vergonha Dentro do quadro do clube Que todo mundo Que é sócio Frequenta ali Pelo menos conhece Não pelo nome Mas de vista Sabe que frequenta o clube Então Que o cara Passe pelo menos Essa vergonha Se tem que o cara Que toma uma atitude Dessa De publicamente Botar um ingresso Que foi ofertado de graça E cobrar 100 reais Ou sei lá Quanto for Esse cara não tem vergonha Então Eu não sei Até se eu estou falando Bobagem Com relação a vergonha Mas Atrapalhando Alessandro Para mim Eu acho que não é nem Torcedor do esporte Porque quando você faz Você está prejudicando o time Você não está rendendo Nada para o time Você está rendendo Para o seu bolso Essa aqui é a verdade Porque O ingresso Já tem um valor x Para ser vendido Aí você é sócio Você recebe Esses ingressos Porque você Tem que receber Porque você paga Todo mês É um acordo Que se faz Então você Recebe esses ingressos Aí você usa Da má fé Pegar E vender os ingressos Caríssimos Porque Vamos dizer assim Quase 200% Em cima Do valor Que é O valor real Do ingresso Comprado Nas bilheterias Então assim Na minha opinião Você que é torcedor Do esporte Você que está ouvindo Agora já que A gente está Com o Alessandro Na linha Aqui Com a gente E está para o estado Todo Também no nosso site Você que é torcedor Do esporte Se você estiver fazendo E você que é sócio Torcedor do esporte Está fazendo isso Para mim Na minha opinião Você não é torcedor Para mim Você tem que se tratar Direitinho Ver o que você está fazendo Porque prejudicando O seu clube E você está E muito O que acontece Moisés Anderson E amigos Da Rádio Vicente FM Também E lógico O clube tem que fazer Por onde E trazer o máximo De sócios para o clube Mas no momento Que você coloca Os preços mais em conta Para o cara se associar Você abre Abre imagem também Para que pessoas Que tenham Esse tipo De atitude Se associem ao clube O cara se associa Por um valor Basicamente Relativamente barato E aproveita Então Por exemplo O cara tem Dois ou três Parentes Dependentes Então o cara Pega esses ingressos Fora os que Outros sócios pegam Então o cara desse Tem como se fosse Uma Uma Um organograma Uma Uma E pega de todo mundo Ah fulano Vai ter mais três Fulano tem mais dois Eu pago x Eu pago y Então Isso vira Um Um câncer Dentro dessa 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 esquema Tudo aí Dessa montagem De pessoas Então Por um lado Mas não tem como Se por um lado O clube facilita Que o cara Vai ser associado Mas por outro Tem que aumentar Essa fiscalização E ver Uma forma Disso aí De amenizar isso Eu ouvi um relato E isso cabe Para uma correção futura Que o camarada Me citou Dizendo Olha Alessandro Eu comprei O ingresso Do Antecipado Que o esporte Vendeu Com preço Mais em conta Duas vezes E ainda tive Como comprar Os ingressos Desses jogos Ou seja Eu comprei Duas vezes Lá O adiantado Os ingressos E ainda tive Como comprar Os ingressos Do jogo Novamente No caso Esse último Mais de uma vez Se eu não me engano Agora não lembro Esse detalhe Então esse cara Por exemplo Se ele tivesse Maldade Ele tinha Todos os jogos Do esporte Lá Na antecipação Que houve Essa ação aí E ainda teve Como comprar Mais de uma vez Porque ainda tem Independente Essa coisa Ou seja Virar Uma paderna Então imagine Quantos torcedores Não estão fazendo isso Quantos sócios Estão fazendo isso Pois é Anderson Para ele finalizar Aqui com o Alessandro Você ainda tem Alguma para destacar Com o Alessandro Só para finalizar A escalação completa Do Corinthians O Corinthians De Cássio No gol A direita Com o Léo Príncipe A zaga Tem uma dúvida Na zaga Se o Pedro Henrique Joga mesmo Ele está com Uma forte gripe Mas se tiver Condições de jogo Ele vai atuar Normalmente Caso não O Arion Entra na zaga Que é volante E será improvisado Na zaga Junto com o Balbuena Na esquerda O Marciel Dupla de volantes Gabriel E o Felipe Bastos No meio Rodrigo Figueiredo Pedrinho E Giovanni Augusto E no ataque Isolado lá O Cazinho Pois é Vamos ficar na expectativa Vai ser um jogo Daqueles E a gente vai estar Cobrindo tudo Meu amigo Alessandro Nosso repórter E claro Sempre com a gente Passando essas informações A gente agradece Durante a semana Você está sempre com a gente Nos informando E deixando a gente Bem informado aqui Juntamente com o site E o PraticSport.com.br O esporte vai de Magrão Raul Prata Henrique Duval E Sander Anselmo Patrick E Diego Souza Marquinhos Mena E André Lembrando que o esporte Treina hoje novamente Mesmo horário Três e meia Lá no CT Do clube E até então Pra quem ainda está Achando que o esporte Vai treinar Na Ilha do Recife Com treino aberto Nenhuma informação A respeito disso Até o momento E explico Rapidinho Mas explico A diretoria Defende Que dentro do CT Tem toda a estrutura Pra amenizar Qualquer problema muscular Os aparelhos Os equipamentos Os médicos Os fisioterapeutas Está tudo lá No momento Que o esporte Vai treinar Digamos Lá na Ilha do Retiro Por mais que tenha Uma estrutura Não chega nem perto Do que tem lá No centro de treinamento Então até por uma Queixão de concentração Também De opção De estar Sem aquele clima De festa O esporte Opta por treinar Lá no centro De treinamento É isso aí A gente se encontra amanhã No debate bola Pra gente falar mais Desse jogo Tão importante Nesse final de semana Alessandro Uma boa tarde pra você Um bom almoço Obrigado Forte abraço Casar, 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 casar A turma é mesmo boa É mesmo da fusaca Esporte, esporte, esporte